Vamos começar então a falar sobre Shell e aqui está a nossa aba do terminal. Então vamos lá, como prometido hoje a gente vai falar sobre comandos compostos e funções. Na verdade a gente já está trabalhando no tema já faz umas duas semanas mais ou menos. E para começar a entender o que são comandos compostos, não tem como, a gente vai ter que entender como que o Shell processa comandos. Eu vou ser super rápido nessa parte, porque já tem material bastante, inclusive no canal, nos vários cursos, descrevendo isso. Mas vamos lá, a primeira coisa que o Shell faz, digamos que eu digite eco, banana, que seja, para quem estava com saudade do banana sendo usado como exemplo, está aí. A primeira coisa que o Shell vai fazer é percorrer carácter por carácter daquilo que a gente digita, buscando duas coisas, palavras e metacaracteres. Palavra o que é? É o que o Shell encontra até encontrar o metacaracter. E o que é metacaracter? É o carácter que vai além das suas atribuições, das suas características fundamentais de um carácter. Então, espaço aqui, neste caso, é um metacaracter, porque visualmente ainda é o carácter espaço, mas o Shell vai interpretar esta ocorrência do espaço como algo que indica que acabou uma palavra. Aliás, o espaço só faz isso. Então, veja, ao percorrer carácter por carácter, o Shell vai encontrar carácter E, C, H, O, espaço. Aí ele vai falar assim, opa, achei uma palavra. Aí ele vai registrar esta palavra. Como o carácter, o metacaracter que delimitou esta palavra é um espaço, tudo bem. Espaço aqui não vai ter tanta importância. Aí ele vai continuar na linha. B, A, N, A, N, A, Opa, fim de linha. Ou quebra de linha, na verdade, que é o que ele vai encontrar quando você teclar o Enter. Ou quebra de linha. É o outro metacaracter. E é o metacaracter que tem algumas funções a mais aí, que não vão entrar ainda só na separação de palavras, nem de controle do comando. Mas, neste momento, indica que é apenas o seguinte. E aqui no terminal vai indicar que o texto digitado deve ir para o processamento do Shell. Mas, enfim, basicamente é isso. Então, veja, duas palavras são encontradas. Eco e banana. Então, essa é a primeira parte do processamento. Existem alguns outros detalhes? Existem. Primeiro, eu não tenho nenhum aqui que eu me lembre. Mas, eu poderia criar aqui facilmente. Veja, eles é o comando interno para criar apelidos. E eu vou criar um apelido xxx igual a eco. Está certo? Um apelido vai ajudar a gente a criar, a encurtar comandos e tal. Mas, a principal razão da gente criar apelidos é para ter um outro nome para executar um texto que corresponde ao comando. No caso, o texto é eco. E é apenas isso mesmo. Eco, eco aqui, nesta definição, é apenas o texto associado ao nome que eu estou definindo como um apelido. Ok? Então, o apelido é esse. É um outro nome para chamar as coisas. Então, as coisas têm seu nome e a gente dá outro nome para eles. Beleza. Então, acabei de criar o apelido xxx. A gente pode repetir aquele comando do eco banana. Então, vamos lá. Eco, desculpe. xxx banana, desta forma. Por quê? Em vez de dizer eco, eu estou dizendo xxx. Estou teclando o xxx. Só que, veja bem o que acontece nessa primeira etapa. Porque o foco aqui é a primeira etapa. Eu não vou entrar em detalhes profundos sobre apelidos e nem nada. O que acontece na primeira etapa é que o processamento vai ser o mesmo. x, 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 espaço. Opa, aqui terminou uma palavra. É a primeira palavra encontrada? É. Então, vamos ver se está na tabelinha dos apelidos que foram criados. Olha aqui. E foi. xxx está lá na tabelinha de apelidos criados. Se está na tabelinha de apelidos criados, nesta primeira etapa ainda, o shell vai expandir o apelido. O que é expansão? É a troca de uma construção qualquer que você digita por outras palavras. Então, no caso, expandindo o xxx, qual será a palavra expandida? A palavra associada, atribuída a xxx como apelido. Qual é? Eco. Então, neste ponto, o shell vai trocar xxx por eco. E como o texto associado ao apelido pode ter várias palavras, ele vai recomeçar. Aí ele vai pegar de novo, s, h, o espaço, banana. Enfim, é assim que funciona. Então, a outra coisa que acontece na primeira etapa de processamento é a expansão de apelidos. Isso também está bem descrito nos vídeos do curso Shell Gnu, que já estão gravados, os originais, os primeiros, que já estão numa playlist aqui no canal. Está certo? Então, duas coisas acontecem. Tem uma terceira coisa que acontece também, ou melhor, é uma condição, algo que interfere nessa separação de palavras, que são as regras de citação. Eu vou aproveitar que está digitado aqui, eco, banana. Vou dar uma pá de espaço aqui e escrever laranja. Veja essa linha. Nessa linha, o shell vai fazer a mesma coisa. Está espaço, opa, uma palavra. B-A-N-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R Por que foram três palavras? Porque aqui entre banana e laranja eu só tenho o metacaractere espaço. Está certo? E esse metacaractere não está delimitando nenhuma outra palavra, ele mesmo não tem nenhuma outra função, além de não ser separado de palavras, então nada disso será registrado. Três palavras foi o resultado deste processamento. Então eu vou colocar aqui o que é a tal da regra de citação que vai alterar esse comportamento. Veja, colocar aspas simples aqui e aspas simples aqui. O que as aspas fazem? Os caracteres de citação são barra invertida, aspas simples e aspas duplas. Barra invertida vai tornar normal, ou seja, vai remover as propriedades de metacaractere de um metacaractere. Ou seja, vai remover os poderes especiais dele, como diria o Aurelio Jargas. Então deixa eu fazer diferente. Nesse caso, colocando essa barra invertida aqui, esse primeiro espaço deixa de ser o espaço metacaractere para ser o caractere espaço. Então isso é uma regra de citação. Citar. Eu estou colocando os caracteres, o caractere, ou o grupo de caracteres dentro do seu contexto original, como se você estivesse citando a frase de outra pessoa. Então aqui é o mesmo conceito. E é claro que muita gente pensa em aspas sempre, porque em inglês é quoting, parece que é colocar aspas, mas coaching é citar, é citação. Está certo? Enfim, é isso. Mas vou voltar aqui agora para as aspas. Porque a pergunta agora é, veja, percorri caractere por caractere, achei uma palavra, opa, registrei uma palavra, achei aspas, e achando aspas, tudo que eu encontrar a partir daqui é caractere normal até achar a aspa correspondente, fechando essa sequência de caracteres. Então, encontrou o que depois dessa última aspa aqui? Ah, encontrou quebra de linha. Ah, é uma palavra. Quebra de linha, metacaractere, e você encontrou uma palavra. E essa palavra vai dessa aspa até essa aspa. E essas aspas vão continuar aqui, até serem removidas em etapas futuras de processamento. Está certo? Então, o que acontece na primeira etapa de processamento? Separação de palavras e metacaracteres, expansão de apelidos, e tudo isso é regido pelas regras de citação. Aspas simples, aspas duplas e espaços. Não importa essa diferença, senão a gente vai perder muito tempo antes de entrar no assunto. e até seis da tarde é o meu plano aqui. Eu não pretendo passar de quatro horas de transmissão, não. Tá? Maravilha! 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 Obrigado.